O dia que a gente achou esse lindo baú lendário roxo, que é muito difícil de encontrar, quem joga Albion sabe. Bianca MagTV, mais um vídeo aí pra vocês jogando Albion. Gente, o rolê desse baú aqui, vou te contar, viu? Foi um rolê que vocês vão ver, vocês vão ver. Vocês não achavam que a gente ia achar um baúzinho desse aqui. Lindo, maravilhoso, e a gente ia simplesmente abri-lo e ver quantos milhões vieram nesse baú, né, gente? Vocês não acham que foi tão fácil assim, não. Por quê? Porque nada na minha vida é fácil, cara. Não sei por quê. Tudo é difícil nessa bagaça aqui desse álbum, tudo. Enquanto isso, a galera fightando, eu batei, bati e fude, né? Bora lá matar o primeiro. Ah, galerinha, não esquece, deixa o like no vídeo, tá? Pra me ajudar, pra me incentivar a gravar mais vídeos. Não vai te custar um real e vai me ajudar bastante, se vocês gostam dos meus vídeos, é claro. Tá difícil de matar, viu, gente? Tá difícil, mesmo com a PT de sete pessoas, né? Ah, galera, e quem quiser entrar na guilda, tá bom? Eu estou recrutando, vou deixar aí o Discord na descrição. Entra lá, que você seja muito bem-vindo. Pode entrar iniciante. Então, aproveita, entra na guilda que a gente tá recrutando. E essas bolsinhas, gente, vocês viram? É baú lendário, né, gente? Baú lendário. As bolsinhas vinham muito... Vinha muita prata, cara. Cada bolsinha que a gente abria, vinha 15k, 20k, 30k. Só nas bolsinhas que os mobs estavam dropando. Gente, é muito importante matar aqui também essa geladeira aqui, sem vergonha. É importantíssimo, porque senão... Não sei porquê, tudo fica mais difícil. Vocês são mais experientes que eu. Acho que ela fica soltando mais mob, não sei. Por que tudo fica mais difícil com ela? Ó, lá vem duas bolinhas aí, mas essa bolinha não tem necessidade nem da gente matar. Eu fui burra, não faço isso. Porque elas se quebram sozinhas. E aí, beleza. Continuamos. Tem outros bois pra ali. A gente tem que limpar tudo aqui, né? Pra abrir o baú. Que essa aqui é o intuito da nossa felicidade. Vamos matar mais um mob. Os mobzinhos... Um pouco difícil. Dando muita fama aí pra gente. E a gente o quê? Super feliz, né? Simbora, dropou o dano aqui, porque esse negócio tinha que ser ligeiro, gente. Tinha que ser ligeiro. Acabou demorando um pouquinho. Por conta dos imprevistos que vocês logo verão nesse vídeo. Mas... Mas... Tava lá, hein? Na fé. Dropa dano e dropa dano. Seus bandos sem vergonha. Dropa dano. Beleza. Tava tudo ino. Ino bem. Ino legal. Até a hora desse boss aqui. Vocês vão ver o porquê. Desse boss não. Desse mob, né? Que a vida dele misera e corte. Mas aqui é bem tranquila. Só esquivadas. Skill. Vai um. Vai outro. E joga veneno. E bora, galera. Galera, travei. Travei, mano. Nossa. Dois mobs a menos. Pra abrir nosso baú. Na verdade, foi aqui que aconteceu o bagulho, gente. Tava tudo indo bem. Até esse quesito aqui. Lá vem outro. Do nada, dropou aqui. Outro mob. Bora. Desistir jamais. Segura ele aí. Dropa dano. Galera, agrou o outro boss ali. Depois desagrar. O boss não. Mob. Ô, meu Deus do céu, cara. Por que que eu me confundo tanto? É por isso que vocês me zoam. Mas não tem nem ali. Lá vai, lá vai. Sim, bora pro outro. Aqui demos um vacilo. Quase morremos aqui. Porque pensa nos bichos fortes. Sem condição. Depois da terceira tentativa. Até que fim, matamos um deles. Opa. Aí chega a tag, né, gente? Quando a gente consegue, finalmente. Matar um dos mob aqui gigantesco da porta. Bate tag. Fazemos o que? Fizemos o que? Calma, calma, calma. Que tudo é uma estratégia. Saímos aqui. Eu fui correndo, né? Igual uma louca. Porque foi desmontada. Não tava afim de morrer. Corri. O nosso tanque, que é o que tá de boizinho lá. Tá lá olhando. Verificando pra gente os IP médios da PT. Que acabou de tomar o nosso baú lendário. Por enquanto. Por enquanto, galera. Vocês acham que é assim? Eles vão chegar lá. Vão tomar o nosso baú lendário. E a gente vai ficar chorando. Nossa senhora. Calma lá. Então, ficou nesse negócio. Ficamos pegando IP deles. Eles vinham pra cima da gente, tá? E nós lá. Pegando IP deles. Mais ou menos, eles estavam mais fortes que a gente. Eles estavam de 1.400. 1.500. Tinha dois que estavam bem fortes. Os outros estavam de 1.300. Estavam um pouco mais fraquinhos. Aí a gente montou uma estratégia. Fingimos que íamos zonar. Na verdade, até chegamos a zonar aqui. Porque aí... A gente ficou um pouco assim. Será que treta ou não treta? Mas como a gente deixou um scout aqui. Fizemos o quê? Quando eles estavam na metade da vida. A gente foi lá pegar o que era nosso. Que a gente não é besta nem nada. O tanque... Tancou eles ali. Quando tancou eles. A gente droppou o dano neles. E o resto ficou bonito de se ver. Fala aí. Pegar o que é de direito nosso é bom demais, gente. E ainda mais... Tretar com os caras que estavam bem mais fortes que a gente. E conseguir vencer. Isso é ainda mais top. Galerinha. Pegamos um pouco mais de 3 milhões. Somente de um carinha. Pra vocês verem como eles estavam bem fortes. Mais fortes que a gente. Que a gente tinha vindo só pra fazer uns balzinhos. Pegar uma fama, né? Acabamos voltando. Com mais de alguns milhões que vocês vão ver aí. Foi bem bacana. Agora a gente faltava o quê? Poucos... Poucos mobs pra gente matar. Pra liberar o baú. A gente tinha que ser esperto. Matar logo. E ficar... Ficar na espreita, né? Porque a gente matou um deles. Eles poderiam voltar mais forte ainda. E pegar a gente também. Como a gente acabou pegando os eles. Pegando eles, né? Com meia vida. Então bora lá. Vamos matar esses... Só esses... Só esses mobzinhos aqui. E aí o baú já vai ser liberado. E aí o baú já vai ser liberado. E aí o baú já vai ser a baruling. É isso aí? E aí? E essa foi a hora mais importante, gente. Gente, eu cheguei que já tinham abrido o baú, mas veio um pouco mais de 7 milhões nesse baú. Juntando com o que a gente ganhou no fight, ficou um pouco mais de 10 milhões. Sabe, nós cada um de nós com um pouco mais de 1 milhão de uma balão, então foi bem top esse dia. Foi bem legal. E eu espero também que vocês tenham gostado, tá? Beijo e até o próximo vídeo.